Bileca Transportes e Logística divulga vagas para motoristas carreteiros A Bileca Transportes e Logística, empresa mineira com mais de 10 anos de experiência no transporte rodoviário de cargas acaba de anunciar um processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros em Labras, Minas Gerais As informações foram divulgadas pela própria Bileca Transportes e Logística em suas redes sociais Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação categoria E Cursumop atualizado Experiência comprovada na função Disponibilidade para viagens variadas e residir em Labras, Minas Gerais ou regiões próximas Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam aos requisitos devem caminhar o currículo até o mês de junho para o seguinte e-mail Contratações Arroba Bileca Transportes.com.br Contratações Arroba Bileca Transportes.com.br Destacando no assunto motorista carreteiro ou pelo WhatsApp através do seguinte número 035 99 165 77 76 Repetindo o WhatsApp da Bileca Transportes 035-99-165-7776 Encaminhe o currículo apenas se você residir na região de Lavras, Minas Gerais Com isso e com tudo, Bileca Transportes e Logística Divulga vagas para motoristas carreteiros na cidade de Lavras, Minas Gerais